Ok, ok, TV Fama deste sábado, Brasil-Argentina, direto de Buenos Aires, você está vendo cenas exclusivas do seriado Donas de Casa Desesperadas. E agora você vai conhecer as mansões. Sabe quem vai fazer essa viagem com você? A Franciele Freduzeschi, a Lucélia Santos e a Tereza Sae Blitz. Confira. As belas residências do bairro de Arvoredo, na cidade fictícia de Nova Vista, são uma atração à parte. Cada uma segue suas características e cômodos próprios, como salas, quartos, cozinhas e garagem. Uma das mais sofisticadas, por exemplo, é a de Gabriela Solis. Franciele Freduzeschi abriu as portas da casa de sua personagem para a gente. Bem-vindos. É aqui que você grava a maior parte das cenas? É aqui. Eu gravo aqui na minha casa a maior parte de todas as cenas. Eu sei que você fez uma cena quente de sexo. Foi nessa mesa aqui, Franciele? Foi, foi nessa mesa aqui. Essa mesa foi a cena em que eu e o Irã, né, o meu jardineiro, a gente se pega aqui. Essa aqui é a minha sala. É tudo de verdade, viu gente? Sofazinho de verdade. É, não é madeira, é sofá mesmo. Ah, não cai, é mesinha, tudo bonitinho, ó, vidrinho bonitinho. Umas bebidas ali também. Tudo de verdade, tudo de verdade. Inclusive eu já gravei uma cena em que eu tinha que tomar champanhe. Sete horas da manhã, eu falei, gente, pelo amor de Deus, e eu não bebo. Então no final da cena eu já não sabia mais se eu era a Gabriela, se eu era a Franciele, o Carlos, o que que eu era? O que que é de verdade isso aqui? Gente, é álcool de verdade. Podiam ter colocado um refrigerante, pelo menos, né? Olha só, é tudo perfeito aqui. Esse cenário é uma casa, né, uma residência. Tem aqui as fotinhos da Franciele, a foto do Carlos, o marido da Franciele. Tem uns quadros ali, que são perfeitos, que eu já sei que você quer levar pra sua casa, que não terminarem as gravações. Com certeza, eu quero isso pra mim. Já vou falar com a RedeTV, com a Mônica, enfim, quem seja o responsável. São meus, eu quero, sou eu, eu quero. Essa casa é linda, Franciele. Olha, tem até uma sacada aqui, olha só que maravilhoso, gente, isso aqui. É, essa sacada aqui, às vezes a gente faz as reuniões da mulherada aqui, pra gente discutir alguma coisa, né? A gente vem ou pra cá, ou pra casa da Suzana, mas aí se reúne a mulherada por aqui. Tem uma cena que você corta a grama? Onde foi? Foi ali? Leva a gente lá, explica melhor essa cena, Franciele. Ah, essa cena foi hilária, porque muito frio, muito, muito, muito frio mesmo. Eu congelando com o vestido longo, todo transparente, as costas nuas. Acho que devia estar, assim, uns três graus, assim. Aí eu tive que cortar essa grama aqui toda. Cortou de verdade? Não, não cortei de mentirinha. De mentirinha, mas corri de verdade. Já a casa de Lígia Salgado, quanta diferença! Essa aqui é uma casa cheia de brinquedos, uma casa que não é muito impecável, igual a da Gabriela, né? Não, agora ela tá até arrumadinha, porque não é assim, são os brinquedos todos espalhados. Olha a bagunça que fica isso aqui. Durante a gravação é isso aqui, Tereza? Fica desse jeito? É uma bagunçada arrumadinha, né, pra câmera, assim. Mas é, sempre tem um monte de brinquedo, um monte de coisa, assim. Tem comida aqui na geladeira ou não? Acho que não. Ai, tem! Olha isso! Funciona? Tá gelado? Tá gelado. Olha, tá tudo protegido, pra não aparecer a marca. Olha, importante isso. Tudo protegidinho, né? A gente tem que refazer a cena toda, porque, por acaso, uma das curvas copinhas estava com a marca que era de verdade, aí não podia aparecer. A gente agora vai conhecer a casa da Suzana. Vamos conhecer a casa dela? Vambora! Olha, não reparem, tá uma bagunça, porque nós estávamos aqui agora gravando. Então tá realmente uma bagunça, aquela dona de casa preocupada. Esse aqui é o cantinho preferido da Suzana, porque ela é ilustradora. Tem muitas cenas aqui, porque tem muitas cenas desenhando, em perueno, eles escrevem as coisas, mas tem um bonitinho. Gato malo. Ela faz ilustração de livros infantis. Então aqui é o meu cantinho, assim, onde normalmente eu tenho várias cenas da Suzana trabalhando, pintando e tal. Isso é um lugar da casa que eu acho bem legal. Tem uma parte da sua casa que é o lugar onde você recebe alguns amigos, inclusive o Miguel Delfino, né? É, aqui a gente tem muitas cenas. Aqui é a cozinha. Aqui é que o bicho pega. Aqui é que pega? É, aqui tem muita coisa mesmo. Oi, Guilherme. Oi. Parecendo um mara ruim. O interior da residência de Elisa Fernandes é tudo gravado em estúdio. Ué, mas o que será que tem dentro dessa casa, então? De todas as casas, a minha única aqui não tem interiores. A gente só faz até aqui, venham. Tá meio até escuro, não sei se vai pegar. A gente só grava aqui as minhas saídas e entradas da casa. Os interiores só temos uma escada, apesar de ser a mais rica da vizinhança. Bom, e desse lado de cá, não tem nada. É meio que um depósito, né, Vietia? É, eu não sei se alguma vez já houve alguma coisa, né? Porque tem um espaço grande, você vê que tem várias coisas aqui guardadas, mas a gente não grava aqui dentro, não. A gente, todo o interior, a gente grava lá no estúdio mesmo. O disputadíssimo vizinho Miguel Delfino, ou melhor, André Mauro, abriu sua casa pra gente também. Que é bem rústica, né? É, um estilo assim, mais ou menos rústico. O Miguel, ele é uma pessoa bastante simples na sua vida, no dia a dia, em tudo. Ele também não pode demonstrar nenhum tipo de característica muito assim, até porque ele está ali, no fundo, fazendo uma investigação. Aqui é a cozinha do Miguel, onde ele faz. Ah, essa é a cozinha. Ele cozinha bem? Ele cozinha muito bem. Não sei se vocês querem conhecer, mas tem a garagem aqui também do Miguel. Dá pra abrir ali a garagem? Não sei, vamos lá. Vamos tentar? Então vamos. Tem uma cena aqui nessa garagem, que é a sua garagem, né? Como é que é que ela vem, a Suzana vem pedir permissão pra poder ficar com outro namorado, é isso? Pra poder ficar com outro cara? Como é que é isso, história? Não, o personagem da Suzana é um personagem muito engraçado, né? Porque ela é do bem, é uma pessoa super do bem e tal, só que quando ela vai fazer as coisas, ela acaba fazendo tudo ao contrário. Eu acho que é esse lado que acaba interessando ao Miguel e por isso até que ele acaba gostando dela. Então essa é a garagem, aqui é um local importante do Miguel, porque ele supostamente, ele trabalha com, como bombeiro hidráulico, tem uma construtora, tem de material, trabalha com material de construção. Então aqui que ele guarda, aqui também estamos misturados com peças da gravação. Isso aqui é um rebate. Isso não faz parte da garagem do Miguel.